Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Moçada, vocês estão sabendo que está rolando um sorteio de um drone muito, muito legal mesmo aqui na coluna? Olha, o último sorteio que nós fizemos foi um sucesso pessoal, realmente foi bem legal. Aliás, o ganhador, o Ellington, mandou essa foto que vocês estão vendo aí, que é o drone dele, que ele recebeu na casa dele de graça, tudo certinho, ele montou lá o drone e mandou a foto para a gente. Então, faça como o Ellington e tantas outras pessoas participando aqui dos sorteios que estão acontecendo e que vão ocorrer aqui na coluna. Para participar é bem simples. Primeiro, você vai entrar nesse link aqui, não é esse vídeo que vocês estão vendo, é nesse vídeo que está o link aqui embaixo na descrição, tá certo? Então, nesse link, você primeiro, obviamente, você tem que ser inscrito aqui da coluna, tá certo? Nesse link aqui, nesse vídeo do link, vocês vão deixar uma hashtag com a palavra colunadrone, beleza? Além disso, vocês têm que deixar as publicações de vocês, as inscrições de vocês públicas, para que a gente possa validar o sorteio. E também, claro, ser morador aqui do Brasil, tá? Porque a gente vai enviar via correios o drone de quem ganhar para você que está participando aqui do sorteio, tá certo? E ó, é bem simples mesmo de participar. Aliás, no próprio vídeo que vocês vão abrir agora, tem lá o regulamentinho para vocês ficarem ligadinhos aí, antenados nas regras do sorteio, beleza? Então, não perca tempo. Esse é apenas mais um dos muitos e muitos outros sorteios que nós vamos fazer aqui na coluna, tá certo? Essa forma foi uma... isso foi uma forma que eu encontrei de poder agradecer a cada um de vocês, pessoal, pelo feedback, pelo retorno que vocês têm tido conosco, tá bom? Muito obrigado de verdade. Então, ó, você que está assistindo o vídeo, então se inscreve agora. Ou então, você pode também fazer igual o Wellington fez, tá? Ele utilizou a conta através do celular de um... se não me falha a memória da irmã, de alguém. Então, você pode também fazer isso, tá? É válido, vale sim, tá bom? Pega o celular aí do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu pai, mãe, irmão, de todo mundo, seus amigos. Envia esse vídeo para o seu... para as pessoas que vocês gostam e escreve o pessoal, tá? Pega o pessoal aí da família, escreve no celular da família também aqui na coluna para que as suas chances aumentem, tá bom? Então, só mais uma vez, eu preciso deixar bem claro, tá? Não é esse vídeo que vocês estão vendo, tá? É no vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Participe você também. Quanto mais gente estiver participando, maiores são as chances de ganhar e também mais e mais equipamentos nós vamos sortear aqui na coluna, tá certo? Sendo assim, mais uma vez fica nosso agradecimento pelo excelente feedback, pelo crescimento exponencial aqui da coluna do Wellington. Pessoal, obrigado de verdade, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço! A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.